TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Olá, nossa salvação meu amigo, minha amiga, você que acompanha a TV da Fronteira. A gente conversou com o diretor de esportes do município de Unicirqueira, o Marcelo D'Ambrosso, que trouxe novas informações sobre o andamento dos campeonatos do município, que teve rodada neste final de semana, muito público, jogos de alto nível, jogos eletrizantes, e você acompanha agora na sequência a avaliação feita pelo diretor de esportes, Marcelo D'Ambrosso. Vamos lá. Então já tivemos início ao campeonato municipal de futsal, categoria sub-16, feminino, cidadino e interiorando no principal masculino. Ao todo já ocorreram 14 jogos aqui no ginásio Adrino Manchini. Essa semana, mais dois dias repletos de jogos, bons jogos, né, semana terça e quinta. Pouso sub-16, medianos, futebol clube contra o Milano Futebol Clube. Nacional da Gleba União e Rainhas do Futsal Agri-Top Vete, pelo feminino. Jogos acontecerão nesta terça-feira a partir das 18h30. Já fazendo parte do jogo do cidadino, Imperador Futsal enfrenta o Amigos do Futsal. E pelo interiorano nacional da Gleba União 2, Fluminense da Barra 1, se enfrentam jogos aí pelo campeonato municipal de futsal. Na quinta-feira, também bons jogos, no sub-16, SAS Futsal, portal do Jair contra o CTMF. O União enfrenta o Canarinho B, pelo feminino. E pelo interiorano, o Guarani da Jorge Lacerda enfrenta o Móveis 4i. Também pelo cidadino, a ADEF enfrenta a equipe do Barsit Rezei. Grandes jogos acontecerão nesta semana, né? A semana recheada de atividades que no departamento de esportes. Também lembrando que o município estará organizando a fase municipal do Moleque Mão de Bola. Jogos que acontecerão em Anchieta na próxima semana. Para essa semana, as equipes da Escolinha também preparados para representar o município na Olesc. Que acontecerá em Palmaçola. E também preparando, aí já avisar de antemão os pais, se nós vamos fazer uma reunião. Avisando de antemão que os jogos da Copa Verde e Branco, das categorias Sub-7 e Sub-9, acontecerão em Chapecó, no dia 7 de setembro. Então, programação aí recheada de atividades pelo departamento de esportes.